Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje para o jogo Pizza Clicker. Vamos fazer pizza com um clique, não um clique de rato, mas um clique de barra de espaços, basicamente é a função principal do jogo posicionar a barra de espaços. Um jogo muito simples, feito pelo Tommy 13 Productions, assim é que está bem, não é em inglês, porque realmente eu acho que ele é mesmo de lá, se não for, pelo menos tem o nome inglês. Bom pessoal, o que é que temos que fazer neste Pizza Clicker? Temos que produzir pizza, basicamente nós somos donos de um restaurante de pizza e então nós vamos produzindo pizza. Os clientes vão chegando, vão pegando na pizza, vão comendo, vão saindo, vão entrando e nós temos que ter sempre pizza, pizza disponível lá no nosso restaurante. Se algum dia nós ficarmos com zero fatias de pizza, ou zero triângulos, ou aqui nós chamamos às vezes de triângulos de pizza, não é? Mas ficamos com zero triângulos de pizza, ou zero fatias de pizza, prontos, o jogo termina, acaba. O objetivo nunca deixar o nosso restaurante sem pizza. A única forma de nós perdermos o jogo é ficarmos com zero fatias de pizza, não há outra forma. De que forma, pessoal, nós vamos perdendo pizza? Os clientes que comem pizza, como é óbvio, ela vai diminuindo, cada cliente leva entre uma a cinco fatias, se nós temos, imagina, cinco clientes dentro do restaurante, no máximo eles podem levar 25 fatias, não é? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Se tivéssemos 10 clientes, no máximo levam-se em fatias. É lógico que não levam tudo assim de uma vez, porque varia sempre, a quantidade de pizza que eles pegam, varia sempre entre 1 e 15. Até aí, pessoal, apesar dos clientes começarem a crescer muito, muito com o tempo, até aí nós conseguimos até aguentar relativamente bem a pizzaria. O que é que complica nesta questão da fabricação da pizza? É que vão acontecendo desastres durante o nosso trabalho. Se nós tivermos um incêndio na pizzaria, vão desaparecer entre 25 a 100 fatias. Vocês podem ter a dizer assim, ai, já tenho aqui 300 fatias, isto está tranquilíssimo, na boa, bem ali, um ou dois incêndios perto um do outro, vocês ficam outra vez quase sem pizza nenhuma. É muito complicado esse do incêndio, é o mais complicado. Depois também tem outro perigo que pode acontecer, que é parecer um ladrão. Os ladrões levam sempre entre 6 a 30 fatias. Se eles calharem de pagar 30, também é um rombo bem grande. Sempre que acontece, pessoal, vamos já falar nas teclas de jogo, mas pronto, sempre que acontecer um roubo ou um incêndio, que são as duas variáveis mais complicadas, vocês têm que pressionar ENTER, porque se vocês não pressionarem ENTER, a barra de espaços não vai funcionar. Portanto, sempre que há um desastre, têm que pressionar ENTER para retomar a produção. Continuando com as teclas de jogo, só são 4, portanto, já sabem que ENTER, pula a questão dos desastres, neste caso são 5, não é? Até são 6, até são 6. ENTER, pula a situação dos desastres, barra de espaços, produz a pizza, a tecla E faz com que uma pessoa coma uma fatia de pizza e logo a seguir vem ali uma classificação, 5 de 5, 4 de 5, são as estrelas que nós próprios damos a nós próprios. Pessoal, isso não influencia em nada o jogo, portanto, a única coisa que acontece é diminuir uma quantidade de fatia, mas nunca vi nada de acontecer por esse facto aí, apesar de no jogo ali o Tommy dizer que se nós tivermos uma excelente, digamos, performance, se nós tivermos sorte, lá diz que é, se tivermos sorte, o nosso restaurante pode ser considerado o melhor da cidade e se for considerado o melhor da cidade, vem um trabalhador e faz pizza por nós e nós podemos descansar durante 3 minutos. Não sei se isso é verdade ou não, nunca consegui realmente indo, também não sei se a letra E, a prova da pizza, tem alguma coisa a ver com essa situação. Não faço ideia pessoal, sei que letra E, nós comemos uma fatia da nossa própria pizza e depois é dada uma pontuação a seguir em relação à qualidade da pizza que vai entre 5 de 1 a 5. Letra S, diz o número de fatias que nós temos, muito importante, porque já sabem que se elas chegaram ao suéce, alguma vez chegar a zero, fim do jogo. Letra S, slice em inglês, fatia em português, portanto, a letra S vê as fatias de pizza. Letra C de cão, bau, 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 bau. Letra C de cão, pessoal, é para ver quantos clientes nós temos numa loja. E nisso bem, 1, 2, super fácil para nós estarmos a acumular o máximo de fatias possível, mas depois que logo com o tempo começam logo a vir 5, 6, 7, já consegui chegar até aos 17, se não me engano, 17, 18. E nada de vir nenhum ajudante a ajudar-me. Puxa, dei cabo da barra dos passos, pessoal. Dei cabo da barra dos passos. Escape, porquê que serve o Escape? O Escape é para nós pausarmos o jogo. Vocês têm que atender o telefone, têm que ir ali fazer um xixizinho, ou então já não podem mais de braço, podem pressionar o Escape. Porquê, pessoal, não podem mais de braço? Porque, basicamente, o único objetivo deste jogo é pressionar barra de espacios como se não houvesse amanhã para produzir o máximo de fatias de pizza possível. Dito isto, pessoal, também tem aqui a seta no menu, esqueci de falar das teclas do menu. Seta para cima e seta para baixo. Anda entre os menus do jogo. Entra, seleciona uma opção. Escape sai. Falando nisso, o jogo sai, como vocês estão a ouvir aqui, para o leitor de tela, mas depois os clientes têm voz própria, mas também é tão básico. Play é jogar. Options são as opções de jogo. Check for updates, procurar atualizações. sair, sair, neste caso, exit, bem, vamos aparecer como exit, ali é o NVIDIA a interferir, ler a tradução do Dreamland a interferir aqui na tradução, portanto, exit, sair. Dentro das opções, ativar e desativar a procura de atualizações ao iniciar o jogo. Portanto, só tem esta opção, deixei ficar como está, nem vou alterar. Check for updates, aqui era para nós ver se tinha atualização. Vamos então dar play. Mal de play, pessoal, começa logo o jogo. Portanto, mal de enter é logo pressionar barra de espaços, como se não houvesse amanhã. Pessoal, aqui tem um defeito. Se não tem um defeito, eu, pelo menos na primeira vez que eu joguei, não percebi. Ao fim, o jogo acaba, não há cá game overs, não há cá, não há cá, tens muitos pontos, tens poucos pontos. Vemos logo para o menu principal, é uma coisa mesmo sinistra. E ainda por cima, a música do jogo é exatamente a mesma música aqui do menu e a pessoa confunde-se toda. Mas vamos a isso, vamos aqui, para enter no play e barra de espaços. Este tem que ter que ter que para vocês, ouvem, até desativei ali o anúncio de caractérios. É eu a produzir pizza, olha, barra de espaços, muito rápido. Já tenho 90 fatias de pizza. Aqui, só tenho um cliente aqui. Portanto, ele só pode levar entre 5 a uma fatia. Enquanto isso, vou aproveitando para ter aqui o máximo de fatias de pizza. E pizza, segunda, também é um cliente. Sempre que vocês ouçam o tuc 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 tuc, é que vocês estão a somar fatias de pizza no vosso restaurante. Já tenho 200 e tal. Só tenho 2 clientes. Aqui mais um cliente, também quero pizza. Eu adoraria ter uma fatia de pizza. Olha 3. E disse que tomei uma fatia de pizza e ela estava muito fraquita. Só tem de estrelas 2 de 5. Olha, é hora de pizza. Já tenho 4 clientes dentro da loja. Tem continuação. Procure a próxima parte.